Capitão Tsubasa, Dream Team! Capitão Tsubasa, Dream Team! Capitão Tsubasa, Dream Team! Que tem como título, o pico mais alto do mundo, maiorais da liga italiana. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise pessoal de cada jogador, e no final do vídeo vou dar a minha opinião, se vale a pena rodar essa roleta ou não. Então fica até o final do vídeo, que você não vai se arrepender. Dito isso, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com um amigo para lhe assistir também, e não se esqueça de deixar o seu gostei, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube divulga o vídeo, e isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá! Dessa roleta nós já podemos perceber que ela começa com 30 bolas dos sonhos, depois vai para 40, 50, e a partir da quarta vez que você gira, ela se torna uma roleta normal. Então vamos aos jogadores. Como a gente já viu no vídeo, a gente consegue um Toram, Zagueiro de agilidade, Ryuga, atacante de força, e agora... Filipe Onzares, atacante de habilidade. Vamos começar por ele. 37k de ataque, 25k de defesa, 33k de física. Os atacantes atuais de Capitão Tsubasa, até meio campistas, estão vindo com uma média de mais ou menos mais de 40k, né? K eu estou falando que é mais de 40 mil. Mais de 40 mil de atributos em ataque, mais de 30 mil em atributos em defesa, e físico fique equilibrado. Tem jogadores que já vem com mais de 50 mil em atributos, seja em ataque ou defesa. Então, para os padrões atuais em atributos, esse é um jogador que não está lá entre os tops. Ele vem com a super unificação, atributos mais de 25, caso haja 5 ou mais jogadores, tipo habilidade de clubes. A habilidade passiva dele, assassino de jogador de clubes, atributos mais 10 contra jogadores de clubes, e nenhuma jogada mortal nova. Chute ou pendor de linhas, ele já tinha. Passa o contínuo deslumbrante, já uma jogada recorrente. Assalto ao Bianco Nero também, e um cruzamento perfeito. Nada inovador. E as habilidades latentes, assassino de defesa, quando o adversário escolher pegar atributos mais 10%. Assassino de jogadores de Lombardia, atributos mais 20% contra jogadores de Lombardia. E resistência à neve ou campo nevado. Este é o Filipe Unzaz que o jogo deu pra gente. Continuando. Agora temos Kojiro Ryuga, espírito de luta contra o mundo. Ele tem 37k, quase 38, vamos falar a verdade, de ataque, 25 de defesa, e 33 de físico. Eu falo aqui a mesma coisa que eu falei pro Isaacs. Não são atributos de atacantes top 1 de capitão Tsubasa Juntin hoje. Temos atacantes, até mesmo outras versões do Ryuga, que tem atributos muito maiores do que este. Mas, este aqui vem com um diferencial. Ele ganhou um drible novo. Novo drible em linha reta. Que tem uma força de 520, e gasta 300 de energia pra ser utilizado. Será que vale a pena gastar bolas dos sonhos para tentar conseguir este drible novo? Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Além dessa nova jogada mortal de drible, ele vem com o voleio do Tigre Feroz e a bicicleta do Tigre Selvagem. Além de ter super unificação, caso haja 5 ou mais jogadores de clube do tipo força, mais 25% e força e potência total. Quanto mais energia, mais aumenta os atributos, máximo 10%. Ele vem com um elo, atributos mais 7% para todos, caso haja 3 ou mais jogadores de clubes do tipo força. Assassino de dividida, ou seja, quando o adversário escolher dividida contra ele, os atributos dele crescem mais 10%. E ele tem reforço no alcance do drible. Ou seja, quando ele vai dar um drible e consegue êxito, a distância que ele percorre é aumentada em 5 vezes. Dito isso, será que vale a pena gastar bolas dos sonhos para conseguir este drible? Já já vamos saber. E para finalizar, temos um novo Toran, zagueiro de agilidade, que vem com 36k de atributos de ataque, 47k de atributos de defesa e 37k de atributos de físico. Só da gente reparar esse Toran, a gente percebe que por mil pontos de ataque, ele fica atrás tanto do Ryuga quanto do Isaios. e olha que ele é um zagueiro. Zagueiro com 36k de ataque, 47k de defesa, isso sim é muito bom, e físico de 37k. Se eu não me engano, é maior que o do Ryuga e é maior que o do Isaios. vamos ver o que ele tem. A habilidade de equipe, super evolução dos guerreiros de agilidade, ou seja, tipo agilidade, todos os atributos mais 28%. Ele é assassino de meia atacante, atributos mais 10% contra meia atacante. E ele vem com essa nova jogada mortal, interceptação do paredão, que tem uma força de 500 e gasta 405 pontos de energia. Fora isso, ele vem com seu já conhecido bloqueio assassino de craques e sua já conhecida dividida demolidor. Ele vem também com reforço de auto-interceptação de 80%. Mestre das percepções, ou seja, se ele consegue antever bem um duelo, os atributos dele aumentam 20%. Como assim? O que é antever bem um duelo? Por exemplo, você vai enfrentar o adversário, ele escolhe drible e você escolhe dividido. Ou seja, dividida é o antagonista do drible. Então você, AN, conseguiu ali prever o que o seu adversário vai fazer. Se essa situação acontecer, os seus atributos aumentam 20%. Além disso, ele é assassino de energia, ou seja, toda jogada, todo o embate que os adversários tiverem contra esse Toran vai ter um aumento de 20% no consumo de energia do adversário nos duelos. Além disso, ANULAÇÃO DE TRAGO ANULA TRAGO de jogada mortal contra si até a primeira vez. Ou seja, se você enfrentar alguém que tem bloqueio de habilidade, o Toran tem escudo contra essas habilidades. Então, vale a pena gastar as bolas dos sonhos atrás desse Toran? Pois é, não vale a pena. Bom, vamos por partes. essa roleta tem três jogadores novos específicos. Toran, Ryuga e Inzars. Desses três jogadores, o único que realmente vale a pena é o Toran. A gente viu, né, que o zagueiro tem quase mais atributos, tem quase os mesmos atributos que dois atacantes. Então, isso já vale, já fala por si só. E, além do mais, sempre quando tem essa roleta com novas jogadas mortais, quase sempre, ou na maioria das vezes, esses jogadores que são ofertados aqui, acabam parando aquela roleta grátis que você consegue trocar com entrada de roleta SSR. Pois é, quando saiu a nova jogada mortal de drible do Xunco Xô foi assim, ele parou lá. A nova jogada mortal de drible do Levin, ele parou lá também. E, com certeza, estes jogadores vão para lá também. Ou seja, se você se gasta, gasta suas bolas dos sonhos agora rodando essas roletas, daqui um mês ou dois, eles vão estar disponíveis de graça naquela roleta que você entra com o ticket de SSR. Então, na minha opinião, minha opinião, deixa essa roleta passar. Não gaste suas bolas dos sonhos nela. Se você tiver sorte e rodar ela e tirar o Toran, você é um sortudo. Se você rodar a roleta e tirar ou Ryuga ou o Inzires, infelizmente sua sorte não é tão grande. Esses dois jogadores estão meio longe do top 1 que vale a pena ser gasto ou bolas dos sonhos para pegar eles e se você tirar o Toran, meus parabéns. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final foi porque gostou. Então, deixa um comentário, compartilha com um amigo para ele assistir também e deixa o like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta e o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Muito obrigado por assistir e até a próxima.